A empresa de sucesso é aquela que procura prevenir os seus colaboradores. Para se tornar uma empresa de sucesso, não basta apenas investir na compra de veículos, de peças, de materiais e etc. É preciso investir também em prevenção para deixar as equipes de trabalho ajustadas e com polidez. Polidez significa boa educação. A informação é a melhor prevenção e é aí que entra o palestrante, ferramenta imprescindível, necessária e indispensável para qualquer ramo de atividade. O palestrante tem como finalidade prevenir os colaboradores a desenvolver estratégias positivas que produzam bons resultados para a empresa no decorrer dos seus afazeres. Os ensinamentos de um palestrante não funcionam como um analgésico que você toma para aliviar ou eliminar uma dor. A maioria das mudanças que fazemos em nossas vidas possui fases transitórias e é justamente nelas que muitas vezes nos perdemos daquilo que almejamos. Os palestrantes não desenvolvem pessoas, apenas procuram dar, através das palestras, condições para que elas se desenvolvam, o que significa que raramente alguém terá tempo para se envolver com o aspecto do desenvolvimento. E por fim, as condições do desenvolvimento acabam sendo um processo contínuo e não apenas uma conversa eventual. Tema para a palestra de hoje, coragem intelectual. Na Bíblia Sagrada está escrito, melhor é a sabedoria do que a força. Na televisão e no cinema, a mídia procura exaltar a força física, a beleza e a busca de prazeres. Pessoas de todas as camadas sociais e profissionais se inspiram por estes padrões. Por isso, é preciso coragem para iniciarmos uma mudança de prioridade e remarmos contra a multidão. Não a coragem física, mas de um tipo de coragem que está ficando raro em nossos dias, a coragem intelectual. Coragem intelectual significa ler, pensar e praticar. É preciso ler para compreender e aprender, lançando fora os paradigmas e desenvolvendo novas capacidades e habilidades intelectuais. Paradigma significa modelo padrão. É preciso pensar para encontrar novas formas de absorver o que aprendemos, pois somos seres intelectuais capazes de compreender o certo e o errado e, saudavelmente, contribuir com nossos conhecimentos para o bem comum. É preciso praticar. É preciso praticar, por não podermos nos ater a simples forma filosófica, ler, pensar. Precisamos implementar. Precisamos implementar as boas ideias surgidas, tanto em nosso ambiente de trabalho, quanto em relação à nossa vida social. É preciso ter coragem para admitir nossos erros e partir em direção à melhoria contínua. É preciso ter coragem para decidir mudanças tão inevitáveis nos dias de hoje. É preciso ter coragem para não desistir de nossos melhores sonhos, mesmo que tenhamos que alterá-los em função de experiências e limitações que temos. É preciso ter coragem para admitir que não somos perfeitos e completos. E precisamos trabalhar em equipe, buscando fontes de motivação contínua. É preciso ter coragem para deixar de engolir as pílulas douradas que governo e mídia tentam impingir às massas. É preciso ter coragem para discordar do ambiente de corrupção, falta de ética, perda de valores morais e familiares. O conteúdo da matéria que você acabou de ouvir foi escrita por Júlio César Zanluca, o qual autorizou-me a reproduzi-la. Escute a música a seguir para você refletir. Narração, G.C. Martins. Eu sou aquele cara que se ajoelha Que conta pra Deus todos os seus segredos Um cara que ora pela madrugada Às vezes machucado sem palavras chora Eu sou esse cara Às vezes sorrindo meu sorriso é luto Eu tropeço, me criticam, eu não acho justo Eu tenho certeza que Deus me escolheu Se existe alguém que anda de mãos dadas com Deus Esse cara sou eu Eu sou o cara que ama e adora o meu grande Deus Sempre reconheço que nada sou eu Sem a presença dele Um homem de Deus Um homem de Deus, um guerreiro de grandes batalhas Pra você que não sabe Eu sou esse cara Às vezes sorrindo meu sorriso é luto Eu tropeço, me criticam, eu não acho justo Eu tenho certeza que Deus me escolheu Se existe alguém que anda de mãos dadas com Deus Esse cara sou eu Eu sou o cara que ama e adora o meu grande Deus Sempre reconheço que nada sou eu Sempre reconheço que nada sou eu Sem a presença dele Um homem de Deus, um guerreiro de grandes batalhas Pra você que não sabe Eu sou esse cara Eu sou o cara que ama e adora o meu grande Deus Sempre reconheço que nada sou eu Sempre reconheço que nada sou eu Sem a presença dele Um homem de Deus, um guerreiro de grandes batalhas Pra você que não sabe Eu sou esse cara Eu sou esse cara Eu sou esse cara